Eu vejo muito ao redor pais que querem ser melhores amigos. E virou meio um mantra isso, um lema, assim, meu filho é meu melhor amigo. E isso virou uma coisa que muita gente busca. E eu não acho que tá errado, tá? Mas a amizade de pai pra filho é diferente de filho com outro moleque da escola. É diferente. O pai tem responsabilidades de criação, de exemplo, como modelo. O pai é um modelo pro filho. Então, a amizade tem que existir. E aí, tipo, com meus filhos, eu sou o pai que eles podem contar pra jogar videogame, pra dançar, pra brincar, tudo. E essa é a amizade. É uma amizade que eles sabem que eu entro no universo deles, eles entram no meu, a gente tem um respeito e um amor total. Mas eu vou falar não. Eu vou chegar em algum momento que eu vejo que eles estão indo pra um caminho duvidoso e eu vou falar, para, acabou, parou. Que um amigo não faz. Um amigo fala, não, vai, é legal. Não. A relação de um pai tem que ser dar o limite. Um bom pai, um bom educador, não é ganhar o prêmio do pai mais legal do ano. Tem muitos pais que estão muito preocupados com esse prêmio. Que é o pai que deixa tudo, é o pai que compra tudo, é o pai que pode falar palavrão, pode fazer o que quiser. Hoje em dia, o que é um grande problema, até é o pai que introduz sexualidade na vida de crianças de uma forma extremamente precoce. Isso acontece muito. Ah, então ele é legal, ele é legal. Ser um bom pai, no sentido de ser um bom criador, educador, não é ganhar o prêmio de pai mais legal do ano. E muitos pais não querem estar nessa posição.